Tomada por ser membro do Governo Fundo do 8º Governo Constitucional, depende da data fixa do seu Presidente da República. Primeiro, o ministro Tauru Matanruac informa que foi no encontro semanal com o Presidente da República, Francisco Guterres Lolo, e a Palácio Presidencial, bairro PT, dia de quinta-feira, semana. A presença da Tauru Matanruac e a Palácio Presidencial, onde informa a situação de segurança e rarailar no progresso do serviço do 8º Governo Constitucional. A senhora Sampaio, no seu ministro da Economia, sua silêncio do Presidente, hoje há tomado posse de um delegado que estabelece a sua silêncio do Presidente da República. A mim, o Governo, pode disponível em qualquer ordem. Segundo, se o Governo e a intenção atraçarem os membros, se interterem, em princípio lá, mas se é barro que se lhe dê, tomar depósito para o serviço do serviço do exame, a informação da comunidade. Lista da membro do Fundo 8º Governo Constitucional, nebe apresenta a Rússia e o primeiro-ministro Tauru Matanruac. Mais Rússia e o Partido PDN em Ida, no Fratelino em Lima. Composto, Rússia e Meta Mali, o ministro dos combatentes. Odete Maria Freitas Pelo, o ministro da Saúde. Manuel Vong, o ministro do Turismo e Comércio na Indústria. Inácia III, o vice-ministro do Turismo e Comércio na Indústria. Faustino do Cardoso, o ministro do Estatal. No Fernando Ranjan, o ministro do Finanças. Reportagem TVE. No Fernando Ranjan, o ministro do Finanças.